Faz tempo que eu não sei me controlar Reajo nesse jeito tão perfeito que me faz sonhar Me tira a razão Eu pago o preço pra não te deixar Quando houver motivo juro pra você que vou lutar Por essa paixão Quero ser sua respiração Seus suor motivos pra sorrir E o melhor que existe no seu coração Quero ser a sua fantasia Ficar contigo noitinho Se me pedir a queda estrela Eu custo pra você toda a constelação Eu amo você Nunca vi um amor tão forte assim Não dá pra negar que Deus se fez pra mim Eu amo você Enquanto a luz do sol brilhar Não vou parar Eu vou te amar até o fim Quero ser sua respiração Seus suor motivos pra sorrir O melhor que existe no seu coração Quero ser a sua fantasia Ficar contigo noitinho Se me pedir a queda estrela Eu custo pra você toda a constelação Eu amo você Nunca vi um amor tão forte assim Não dá pra negar que Deus se fez pra mim Eu amo você Enquanto a luz do sol brilhar Não vou parar Eu vou te amar até o fim Eu amo você Obrigado, obrigada Obrigado, obrigada Será que alguém explica a nossa relação Um caso indefinido Mas rola paixão Adoro esse perigo Mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Poder não ser um caso indefinido Ou nada mais Apenas bons amigos Namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser